Neo Implantes é especialista em todas as áreas da odontologia. Doutor Igor, vamos falar um pouco de extração do dente do siso em hospital. Claro, Fernanda. Então, nós aqui da Neo Implantes temos uma equipe especializada para estar realizando a extração daqueles dentes do siso complicados, ao qual você vai no dentista, muitas vezes fica com medo de fazer no consultório. Então, hoje temos o recurso de estar deslocando você para um hospital, fazendo com anestesia geral ou com outras técnicas de sedação, para o seu conforto. Além disso, vocês trabalham também com a parte estética, né? Sim. E também vamos focar um pouco nos nossos trabalhos com ortodontia, aqueles bractes estéticos, os bractes metálicos, que são os mais convencionais, aqueles alinhadores que estão na moda, entre outros aparelhos a que a Neo Implantes dispõe para estar te auxiliando. Exatamente. Então, agende agora mesmo a sua avaliação, dá para mandar mensagem via WhatsApp, o que facilita bastante. São duas unidades, Jabaquara e Empinheiros. Acesse as redes sociais e também o site neoinplantes.com.br com certeza vai mudar a sua vida. Aproveita!